TAMOS SENDO CERCADO PELOS LUMITARANDOS, acho que ele perguntou ali, acho que ele parou ali pra customizar né, mas tá, tão fugindo, ih mano tem penta, strike, bom galera, antes do vídeo começar a Aerogamer, se você tá vendo esse vídeo, mano, meu celular parou de funcionar, então só me liga pelo Discord, é, por causa que, não reclame, por causa que, não parou de funcionar, aqui não tá carregando, então, só não reclame, tá, né, tá bom, o estego atacando, galera, bem-vindo ao gameplay de Baryunix, ih, os pentas ceratops, mano, eu vi uma manada, de pentas ceratops, antes do vídeo começar, tava pra lá, mas acho que se separaram logo, Ih, tem um zong, tem um rex, ali em cima, dois rex, vou ameaçar, por causa que eu sou maluco, então, vou embora, espirirando dois, eita, mano, do nada, tá, não é um aero pra me trollar aqui, mas que ele não tá no server, Oh, calma aí, é dois, é dois, é dois, mano, olha aqui, mano, os diplodocos, ah, não, Então, bando de diplodocos, com o Edson, e aí, ah, tá, velocidade, eu vou precisar de caçar, por causa que eu tô com fome, E, eu modifiquei minha, é, meu DNA, por causa que eu não, eu não quero ser, tipo, um Baryunix pescador, sabe, Mas a gente vai nadar sim, uma hora, e eu vou ajudar esse zoonie aqui, Ai, mano, não precisava disso, vou mandar o Frensley, Tá, mandou o Frensley, Aê, muito obrigado pela comida, meu amigo, Não é meu amigo, mas tá, né, Como aí, hã? Oh! Vou pular aqui Mano, já ouvi esse rugido, já sei de quem é, É do meu amigo, Baryunix, não meu amigo, mas de novo, Tá, meu Baryunix, Ah, inglês, tá, vou falar raio aqui, Penta, penta, mano, Penta será a todos, E aí, Trike? Ah, mano, é paz, Tá, ó o Velociraptor, já se chama, tá, Ele tá falando que quer, é, colocar os Velociraptor em extinção, mano, Eu tô dentro, por causa que eu odeio Velociraptor nesse jogo, Tá, eles são um dos meus dinos favoritos, Mas, não quando vem pra esse jogo, por causa que ele buga todo mundo, E quando eu faço uma caça muito boa de rex, Ele vem e me finaliza pro chão, Então, Eu não gosto de Velociraptor nesse jogo, Simpatite, ou lá, Eu já vou ameaçar, Eu vou caçar aqui, Sério? Aê, boa, 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 É que é comida pra você, ó, velho, Ei, me ajuda, Ah, não, Ah, não, Ah, não, Vou fazer uma caça, Aê, Boa, Dari, Mano, se eu não tivesse comido, eu ia caçar, cara Tá ameaçando Vou ameaçar de volta Agora eu não vou nadar não, mas eu vou Mas só que agora eu vou beber água Ih, vou dormir um pouquinho dentro da caverna Ah, ele já tá ali, como mano? Como que ele sabia que eu ia entrar ali? Sério, mano? Olha, eu vou ter que deitar aqui, mano Por causa que eu vou ter que dormir Mano, o problema com o ataque do Barry é muito ruim Mas tudo bem Dá pra jogar com o Barry, o Barry é um dos meus júnior favoritos Tá bom, bora Mano, eu tô começando a nova série de Iron Sword Mobile de gameplay, tá bom? Gameplay mesmo Os irmãos, a gente ainda tá continuando com a Ero Mas só que... Agora eu vou começar fazendo gameplay Tipo, sério, tá bom? Que o Aero não troca de dino E a gente não troca de dino só pra ganhar vingança É gameplay mesmo Então, eu vou nadar agora Tô rápido, hein? Galera, ó O Carcarimondonte Eu acho que é o nome dele Carcarimondonte É alguma coisa assim Ele ia... Ele ia... Ele tá confirmado pro jogo Mas... Ele... Ele tão tentando... Fazer, tipo... O Carcarimondonte Eu não sei, tá bom? Eu acho que é o nome dele Eu vou pesquisar aqui Carcarimondonte Pra ver se é ver... É... Pra ver se é... Mesmo Eu vou pesquisar aqui, tá bom? Car... 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 Carcaronodonte Não! É Carcaronodonte É, então Ele tava confirmado em tipo Quando criaram esse jogo, sabe? Só que não veio por causa que eles cancelaram Por causa que... Eles resolveram colocar o Mapusauro E se eles colocaram... É... Se eles colocassem o Carcaronodontossauro Ia ser, tipo... A versão 2 Do negócio, então... Então... Mas o... O... Quais os ginos tão confirmados? O Uta Raptor Tá confirmado sim, galera Uta Raptor Tá confirmado O Tapejara Também tá confirmado, galera Mas só que ele... Eles nunca vão adicionar Quer dizer, vão, mas... Não... Tipo, agora Que ele tá... Ele tá trabalhando Em um... Ele tá trabalha... O dono Da Immortal Tá trabalhando em um outro jogo Chamado Holocine É de animais Tá, então Sério? Sério? Sério, Penta? Só veio pra zoar, né? Ah, e ou eu passar pros meios aqui Também pra zoar Ou não? Ah, vem isso aqui Ai, ele tá com o Penta Nossa, mano Agora é só encontrar o Marionix Acho que eu vou estar solitário agora Ah, mas isso aqui é Ankylo, né? Não Ou é 3 Opa Cephus Não Isso aqui pode ser Ankylo Ou a de montanha Então, tá Ai, que susto Tô chamando ele, mano Eu não sei onde que ele tá Vai, por favor Não cai Como? Que não morreu Mano, manada de iopas Mas nada de iopas Por favor, mano Cadê o outro baile? Ele virou Ah, não Tá Talvez eu vou ter que migrar, mano Eu vou dormir um pouquinho aqui E talvez eu vou ter que migrar Talvez Eu vou migrar para o Cave Vou migrar Só que exatamente não sei onde que é Acho que é pra lá Vou começar levantando Vocês devem estar falando Ô burro, vai pela água Mano Eu quero ir por aqui Por causa que É, já tô vendo É pra lá Caras que é mais rápido Vou ter que subir Para o Oxigênio Vai ser Vai ser muito devagar Aí Tamo migrando Tem pessoa aqui Tem pessoa aqui Falaram que tem aqui Por isso que eu tô vindo Tô vindo aqui Talvez eu vou ter que migrar de volta Pra lá Eu vou ver se tem pessoa dentro da caverna Eu vou perguntar Perguntei, tem pessoas no cave Ih, tem sim Tem sim Tá, tem zung Tem zung Tem zung Tá, mandou friend Tem um moleque Tem um moleque Acho que tem ninguém Eu vou ficar lá fora Vou ficar com zung Vou ficar com zung Pronto Pronto Que isso, mano Só tô vendo a briga Perguntei se tem outro bares Não sei Será? Não, não é bares não Mapu Foge Começa aí Se é aguçauro Eu acho que é É aguçauro Acho que eu tô migrando pra que? Tenta ser a top Não faz isso, mano A gente vai ter que achar um jeito de driblar eles Driblar Ai Que foi isso Tem espino lá Que pode me ajudar eu passar Vendo aqui Ai, passei 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 Tá, tchau espino Ai, mano Que susto Tem roupas deitado aqui Se camuflando Passei Mas que plano mágico E aí Tirar Ah, mano Tinha que fazer isso Né, Edmontano Sério Não, hoje Quê Tá, galera Foi isso pelo vídeo O próximo Vai ser de um herbívoro Vai Eu não sei qual herbívoro Volta aí Calma aí Vou dar respawn Reset, quer dizer Não dá pra dar reset Eu vou spawnar de Rex Calma aí Ah, droga Tipo, nem na água Não, nem na água Tá Bom, mano Eu não sei Eu não posso ativar comentários Então Que tal eu ativar Mas só que Vocês só comentem Um nome Que eu quero Que eu posso ser No próximo Tipo Mais nada, galera Mais nada Tipo Estrego Trac Qualquer dino Que eu posso ser Falou Só isso Só comente isso